Como dito no início da reunião, os itens de 10 a 13 serão deliberados em conjunto. Todos eles estão sob a relatoria do diretor Tiago de Barco Corrêa. O item 10 é o processo 48.500.000.281.2017.42, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Distribuição de Energia, Acreluz D, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. O item 11 é o processo 48.500.000.264.2017.13, que trata da segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões, a ser missões, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. O item de número 12 é o processo 48.500.000.277.2017.84, que trata da revisão tarifária periódica de 2017 da Cooperativa Distribuidora de Energia à Fronteira Noroeste, a Cooperluz, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. E por fim, o item de número 13, o processo 48.500.000.280.2017.06, que trata da revisão tarifária periódica de 2017 da Coprel Cooperativa de Energia, a vigorar também a partir de 30 de julho de 2017. Então, como dito pelo secretário-geral, se trata de reajuste tarifário da Criluz e da revisão tarifária periódica das cermissões da Copelux e da Coprel. Todas vão vigorar a partir de 30 de julho de 2017 e todas são permissionárias supridas pela RGE. A tabela 1, das informações básicas das permissionárias, com o número de unidades consumidoras atendidas, a receita anual aproximada, o reajuste médio verificado em 2016, todas tiveram um reajuste negativo em 2016, o número do processo, o item da pauta e a análise detalhada da SGT, conforme a nota técnica para cada um dos processos. É importante destacar que, no dia 10 de julho de 2017, a Coprel patrocolou uma carta de número 22, na qual requereu que o fator de cálculo K do encargo de responsabilidade da distribuidora, ERD, seja igual da sua supridora, ou que se mantenha temporariamente os valores atuais. Durante a revisão, a gente faz um reajuste a esse fator K. De certa maneira, ele define, conforme a metodologia, a sua aplicação de fórmula, define qual é a participação do consumidor, qual é a participação da distribuidora, no caso de necessidade de investimento na rede. Em 14 de julho de 2017, por meio do memorando 249, minha assessoria solicitou à superintendência de regulação de serviços de distribuição, SRD, a manifestação acerca do requerimento da carta da Coprel, a qual recomendou, pelo não atendimento, a solicitação do permissionário, mediante o memorando 258, de 21 de julho, é o relatório. A procuradora já se manifestou. A tabela 2 apresenta o índice de reajuste e revisão tarifária para cada permissionário, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017, com os respectivos efeitos para o consumidor. No caso das permissionárias em processo de revisão tarifária periódica, a diferença entre os efeitos de alta tensão e baixa tensão, especificamente para o resultado da Coprel, o que é mais significativo, decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão e que impactou mais intensamente os consumidores na baixa tensão, pelo fato do custo da expulsão ter aumentado mais nesse nível de tensão. Então, olhando o resultado médio da Creluz, vai ser de 15,23% de aumento, sendo 15,75% para alta tensão e 15,10% para baixa tensão. Para ser emissões, 15,76%, sendo 17,86% para alta tensão e 15,05% para baixa tensão. Na Copreluz, 19,96%, sendo 23,56% para os consumidores em alta tensão e 19,64% para os consumidores em baixa tensão. E para a Coprel, o valor é de 19,34% e aqui é a diferença mais expressiva, sendo 13,82% para alta tensão e 24,14% para os consumidores em baixa tensão. Aqui também a tabela apresenta o peso dos componentes financeiros, que é bastante significativo, e o valor do IRT econômico para cada um dos processos. A tabela 3 detalha a participação em pontos percentuais dos principais componentes do índice de reajuste tarifário. Então, a gente aqui separa em cargos setoriais, com destaque para a variação da CDE em cada um dos processos, todos aí da ordem de 17% a 18%. Energia comprada, o aumento da Coprel é bastante significativo em termos percentuais, mas o da Coprel tem uma variação de 100% em relação à exercição anterior. Parte bem desse valor é explicada pela redução do subsídio. A variação dos transportes, a variação com o item anterior, e o peso da parcela A, parcela B e o IRT para cada uma das distribuidoras. Em relação à parcela A, na variação dos encargos setoriais, destaca-se, como visto acima, a variação da conta do desenvolvimento energético CDE, que, por conta da diminuição do valor unitário do encargo, corre o efeito de cerca de 17% em comparação aos valores do último processo tarifário para todas as permissionárias. A variação da compra da energia para a permissionária Creluz se deu pela majoração das tarifas da supridora, e já para as remissões de Coprel, além do aumento das tarifas de suprimento, são registradas variações em patamares elevados em relação ao processo anterior, pelo fato de que, no processo atual, está sendo reduzido o desconto aplicado na compra de energia de 25%, conforme a regulamentação da subvenção da Lei nº 13.360. E, na valoração do custo de aquisição de energia da Copreluz, os descontos do último processo tarifário foram reduzidos, conforme a decisão constante do despacho nº 1.851, e, assim, no presente processo, que deveria ser retirado 25% do desconto da tarifa de energia, conforme prevê o decreto 4.568 de 2002, somente a retirada 19,43, garantindo que o efeito final do consumidor não ultrapasse o limite de 20% estabelecido na forma da nova regulamentação. A tabela 4 a seguir apresenta os valores de desconto nos custos à questão de energia do último processo tarifário, bem como a aplicação do novo desconto das permissionárias. A gente verifica aqui como é que está em cada um das permissionárias e os valores para as faixas de consumo. Já as variações no gasto de transporte de energia, deve-se as variações nos valores de custo, da supridora e das resoluções homologatórias 2.258 e 2.259, ambas em 2016 e 17, as quais aprovaram respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas do sistema de transmissão, contemplando os efeitos da portaria 120 do Ministério de Minas e Energia. Em relação à parcela B, as permissionárias podem solicitar o valor da parcela B limitado aos valores constantes do PRORET 8.4, atualizados conforme a regra estabelecida nesse procedimento. Aqui são as permissionárias que assinaram o termo aditivo para a nova metodologia. O limite atualizado para as permissionárias, bem como os valores por elas solicitados a fim de cobrir os custos com a administração, operação e expansão do sistema, estão descritos na tabela 4. Então, todas elas solicitaram um valor um pouco inferior ao limite possível. Os gráficos 1 e 4, a seguir, apresentam a participação de cada segmento no custo da composição das tarifas. No caso da Creluz, o custo de distribuição representa 55%, custo de transmissão 14%, custo de energia 7,7%, os encargos setoriais 6,5% e os tributos estão fazendo aqui 17%. Já com os tributos. No gráfico 2, a gente tem as cermissões, as cermissões da distribuição é 51,5%, custo de energia 22,2%, custo de transmissão 4,5%, encargos setoriais quase 6% e os tributos estão fazendo 16%. No caso da Copeluz, o custo de distribuição é praticamente 60%, custo de transmissão é 6,3%, o custo de energia 15,1%, os encargos setoriais 6% e os tributos são 12,4%. E na composição da Coprel, o custo de distribuição é 39%, custo de transmissão 12%, custo de energia 28%, encargos setoriais 7% e os tributos estão fazendo aqui 14,3%. Os gráficos 5 a 8 apresentam a evolução na tarifa B1 das permissionárias no período de 2012 a 2017, sendo essa trajetória comparada com o IPCA, o GPM e a principal supridora. Então, no caso da Creluz, a tarifa tem sistematicamente caminhado abaixo dos índices oficiais de inflação e um pouco acima da tarifa da RGE. No caso das cermissões, a gente verifica exatamente o mesmo fenômeno, o distanciamento é um pouquinho maior e se acelera agora nesse último ano, mas ainda abaixo dos índices inflacionários. No caso da Creluz, a aderência era maior, abre uma distância um pouco grande agora, mas também abaixo da inflação. E na Creluz, o mesmo fenômeno, sendo que ela caminhava por baixo da tarifa da RGE nos anos de 2014, 2015 e 2016 e agora supera. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pelas centrais, aqui não é centrais mais, gente, aqui é a CDCE. Em relação à competência de setembro de 2016, agosto de 2017, são apresentados na tabela abaixo. Então, tem os valores aí para cada uma delas. Em relação ao cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora, os artigos 42 e 43 da resolução normativa nº 414 dispõem que as condições para o cálculo deste encargo, o ERD, e a eventual participação financeira do consumidor. Assim, a participação financeira do consumidor é uma diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado e o ERD. E o ERD, por sua vez, é determinado, considerando o montante do uso do sistema de distribuição, a ser atendido ou acrescido para o cálculo e o FATOCAR. Mediante a carta da diretoria 22 da Coprel, ela requer que o FATOCAR de responsabilidade da distribuidora seja igual da sua sofridora ou, alternativamente, que se mantém temporariamente nos valores atuais. Em suma, a permissionária alega que os componentes técnicos e financeiros utilizados para o cálculo do FATOCAR e que definem o ERD para cada solicitação de fornecimento ou aumento de carga nas permissionárias faz com que a participação financeira dessa seja até quatro vezes maior do que se fosse o consumidor pela concessionária. Ou seja, para a mesma carga solicitada e para a mesma extensão de tipo de rede, a permissionária arcaria com 95% do valor, enquanto que a concessionária participaria com 25%. Então, ali são regiões muito próximas. Eventualmente, pode ter um consumidor do lado da rua e outro do outro. Em estado a se manifestar, a SRD, no entanto, esclareceu que eventual alteração conforme a solicitada demandaria estudos, análise de impacto regulatório, inclusive, para avaliar a necessidade de ajustes de metodologias, bem como a realização de audiência pública específica. Dessa forma, por tratar-se de alteração de metodologia para o cálculo de ERD estabelecida na Resolução 414 e considerando o exíguo prazo existente até a data da revisão tarifária, o tema será tratado em processo específico pela SRD. Então, diante do exposto que consta o processo, os 48500-0002-81-2017, dígito 42, o 48500-0002-64, de 2017, dígito 13, o 48500-0002-77, de 2017, dígito 84, e o 48500-0002-80, de 2017, dígito 6, voto pela emissão de resoluções homologatórias conforme a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas de cooperativa de distribuição de energia CRILUS-D a vigorar a partir de 30 de julho de 2017, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,23%, sendo 15,75% para os consumidores conectados em alta tensão e 15,10% para os conectados em baixa tensão, homologar a revisão tarifária periódica de 2017 na cooperativa de distribuição e geração de energia das CER Missões, a cooperativa distribuidora de energia da fronteira noroeste, a COPELUS, e a COPEL, cooperativa de energia, a COPEL, a vigorar em todas a partir de 30 de julho de 2017, que conduzirão aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de 15,76%, 19,96% e 19,34%, respectivamente, sendo 17,86% para a CER Missões, 23,56% para a COPELUS, 13,82% para a COPEL para os consumidores em alta tensão, 15,05% para a CER Missões, 19,64% para a COPELUS e 24,14% para a COPEL para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de distribuição relativas ao suprimento da CER LUS, das CER Missões, da COPELUS e da COPEL, pela RGR, fixar os valores das cotas anuais de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivos a fontes alternativas PROINFA e homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado aqui corretamente pela Câmara de Comercialização de Energia, a CER LUS-D, a CER Missões, a COPELUS e a COPEL, de modo a custear os descontos retirados de sua estrutura tarifária. Voto ainda por determinar que a SRD instrua processo específico para avaliar a metodologia para o cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora RD estabelecido no artigo 43 da Resolução Normativa 414-2010. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Série LUS, que é a Cooperativa de Distribuição de Energia, Série LUS, que vai vigorar a partir de 30 de julho de 2017 e que conduz o efeito médio de 15,23%, sendo 15,75% para os conectados em alta tensão e 15,10% para o baixa tensão e homologar a revisão tarifária periódica de 2017 das cooperativas Sermissões, Copeluz e Coprel, que todas vão vigorar a partir de 30 de julho de 2017, sendo as Sermissões um efeito médio de 15,76%, 15,76% da Cooperluz, 19,96% da Coprel, 19,34%. É isso, Tiago? É isso. E os demais itens, os demais pontos, de acordo com o dispositivo de voto do relator. Próximo item. Próximo item.